Oiê! Bem-vindas a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou te ensinar a fazer uma carteirinha super fofa, usando dois cortes de tecido. Um de 30 por 15 com manta, certo? Aplicadinha, bonitinha. E o outro, no tecido de forro, de 50 por 15. A primeira coisa que vocês vão fazer é levar na sua máquina, posicionado direito do forro com direito da parte principal. Você posiciona na largura de 15, bem certinho. Vai à sua máquina e faz uma costura com um pezinho de máquina, retrocesso no começo e no fim. Com essa costurinha pronta, você vai abrir, dessa forma. Vai jogar o forro pra um lado, tecido principal para o outro. Você pode levar ao ferro e passar, certo? Aí, você volta na sua máquina e faz uma costura de pês-ponto aqui. Eu uso a margem de um pezinho de máquina. Com essa costurinha pronta, nós vamos fazer algumas marcações. Vamos vir aqui do lado do forro, do direito do forro. Eu vou pegar a minha régua e vou marcar dessa parte aqui que nós fizemos o pês-ponto, para o meio do forro, 10 centímetros. Certo? Marquei 10. Dessa marcação para o centro, mais 10. Agora, eu vou pegar aonde eu fiz essa segunda marcação e vou dobrar. Dobrei. Vou encontrar aqui as laterais do meu forro bem certinho. Vou dar uma vincadinha aqui. Vou na máquina e vou fazer uma costura de pês-ponto, fazendo uma, como se fosse uma prega aqui, né? Uma costura com um pezinho de máquina. Com essa costurinha pronta, ficou dessa forma. Ó, assim, certo? Uma preguinha aqui no meio. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dobrar nessa outra marcação de 10 que eu havia feito antes. Que vai dar certinho, encontrando essa parte que eu fiz o pês-ponto com a boquinha da nossa carteira. Dobrei, deixo bem alinhadinho. É importante você fazer a marcação de 10 primeiro, para não ficar torto, tá? Dei uma vincadinha, ficou assim. Agora, eu vou trazer meu forrinho pra cá, certo? E vou voltar com ele pra cá, vincando ele, bem aqui, encontrando esse fundo aqui da minha carteirinha. Dou uma vincadinha, certo? Agora, eu vou virar para o lado da parte principal da minha carteirinha. Vou pegar essa parte aqui de baixo e vou encontrar com o que sobrou aqui do meu forro, certo? Agora, nós vamos pôr prendedores. Segurando tudo aqui, ó. A lateral. Ó. Põe bem aqui, pra ficar bem certinho. Aqui, no lado da manta, o que que eu vou fazer? Eu vou vir com uma régua ou algum instrumento que tenha, que seja arredondado, e vou fazer um desenhinho aqui pra fazer a abinha da nossa carteira arredondada, tá? Agora, eu ponho um prendedor aqui. Vou fazer uma marcação aqui, na aba da minha carteira, de uns quatro dedos, tá? O suficiente pra eu conseguir desvirar minha carteirinha. Certo? Agora, eu começo uma costura aqui, com um pezinho de máquina, retrocesso no começo e no fim. Venho, venho, faço a parte arredondada e encerro aqui com o retrocesso. Começo aqui uma costura com retrocesso do outro lado. Venho, 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 venho. E encerro aqui na minha marcação com retrocesso. Com a minha costurinha pronta, eu vou mostrar aqui pelo lado do avesso, ficou dessa forma. Certo? Agora, antes da gente refilar aqui a parte arredondada pra desvirar, o que que a gente faz? A gente pega só o tecido do forro, traz, abre aqui e vinca bem na direção da costura, tá? Isso vai facilitar na hora que a gente for fazer o acabamento final da carteirinha, tá? Porque daí você já tá com ele marcadinho, o tanto certinho que você tem que dobrar, tá? Na parte com manta, é um pouco mais difícil. Mas, se você conseguir dar uma vincadinha, dá uma vincadinha também. Se quiser levar ao ferro, também ajuda, tá? Então, eu já dei uma vincada ali, já tá marcado. Eu vou pegar a minha tesoura de picote, ou você pode usar da pique, tá? Eu vou recortar bem aqui na direção da parte arredondada. Não ultrapasse muito a costura, tá? Porque, senão, depois você não tem sobra de tecido pra fazer o acabamento. Recortei, agora, eu vou cortar essas pontinhas aqui, pra ficar bonitinho depois que a gente desvirar, tá? Pra não ficar com acúmulo de tecido. Agora, eu vou virar para o direito. Acerto a parte arredondada, e arrumo aqui os cantinhos. Agora, essa parte que ficou aberta, você joga aqui pra dentro, tá? E vem bem na parte que você fez aquele vinco, né? Encontra ali, pra fazer o acabamento. Aqui, você pode passar pra facilitar o seu trabalho. Aqui, nessa parte aqui que ficou essa abertura, antes de eu ir pra máquina para fazer uma costura, o que que eu faço? Eu passo uma colinha, tá? Pra facilitar o meu trabalho lá na máquina. Então, eu venho aqui na parte do tecido principal. Passo um pouquinho de cola. Bem pouco, tá? Eu uso cola pano. É mais pra me auxiliar, tá? Não é assim... Pra... Colar é eterno. Então, passa só um pouquinho de cola. Colei, certo? Agora, eu vou no ferro, vou assentar bem direitinho a minha carteirinha. Pronto, eu já passei, tá? Ficou bem certinho aqui, onde eu devo pespontar. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou lá na minha máquina, vou dar uma abridinha aqui na minha peça, e vou fazer um pesponto estreito só na abinha da minha carteirinha, certo? Com o pesponto já feito, a nossa carteirinha está quase pronta. Agora, a gente precisa pregar um botãozinho, tá? Eu vou usar botãozinho de pressão de plástico, tá? O que que eu faço? Eu dobro, tá? A minha aba ao meio. Dou, mais ou menos, da ponta pro meio aqui da minha aba, um dedo, mais ou menos, de distância. E faço um furo pra marcar o centro e aonde eu vou colocar o meu botão. Ó, coloquei o botãozinho na parte de cima. Agora, o que que eu faço? Eu fecho a minha aba, tá? E dou uma apertadinha bem em cima do botão, pra marcar a localização do outro lado do botão que eu tenho que pôr, tá? Ela vai fazer uma marcaçãozinha, eu venho bem no centro da bolinha que marcou, e faço um furinho, tá? Só pegando a parte aqui com manta, tá, gente? Cuidado pra não pegar o nosso segundo bolsinho aqui, tá? Aí, eu coloco o botãozinho aqui por dentro. E prego o meu outro lado do botão. Pronto, a nossa carteirinha está pronta. Eu vou fechar o botãozinho aqui. Ela fica uma gracinha. É uma carteirinha super basiquinha, tá? Pra você andar com ela na bolsa, com cartão. E o tchan dessa carteira, é que ela tem uma divisória. Então, você pode colocar um dinheirinho aqui, cartão aqui, entendeu? É um modelinho diferente. Eu já ensinei um modelo semelhante a esse, aqui no canal, mas ela não tinha essa divisória. E aí, eu quis ensinar pra vocês esse modelinho com divisória, que fica bem legal, e é uma peça bem bacana, que você pode vender como porta cartões, porta documentos, ou também como porta absorvente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um gostei aí pra gente. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ajuda o nosso canal a crescer. Um beijo a todas e até o próximo vídeo! Legendas por TIAGO ANDERSON